Para quem tem o perfil conservador, segura aí, Capitânia Previdência Advisori Icatu XP, Fundo de Investimento em Renda Fixa. O CNPJ dela é 26,498,249,1000 contra, traço 62. Qual que é o tipo de previdência? Uma previdência de renda fixa. Qual que é o mínimo? Você precisa ter pelo menos 10 mil para poder acessar essa previdência. Provavelmente se tem previdência tem mais de 10 mil, né? Qual é a taxa de administração? 1,25. Lembra que a gente viu a Brasil Prev 3? Aqui é 1,25. Taxa de performance? Não tem. Não pode ter taxa de performance com previdência de renda fixa, tá? Volatilidade. O que é volatilidade? É quanto que ela pode te dar de azia, que ela pode sair daquela média que ela vem entregando. Então, quanto melhor, menor a volatilidade, mais segura, mais linear ela é. Ela não faz o eletrocardiograma. Sabe o eletrocardiograma? Ela faz quase que uma curva reta para cima. 0,68 é bem próximo de 0, 0,68. 1, 2 é bem baixo, tá? O Sharpe é uma relação de risco-retorno. Cada um ponto de risco que ela te dá, ela te dá um ponto... Cada um ponto de volatilidade aqui, ó, de risco, ela te dá 1,40 de retorno. Qual é o tempo de resgate se tu quiser pegar o dinheiro? 4 dias. Aonde que tu encontra ela? Na XP, tá? Outro ponto legal de você ver aqui dessa previdência, que eu acabei de mostrar, essa capitânia. E aí, vamos ver a curva aqui, ó, a curva da rentabilidade. Olha, a linha azul é a previdência que eu acabei de indicar. A linha amarela tracejada é o CDI, como se fosse o CDB com liquidez diária, tá? E a linha laranjada aqui de baixo é a derrota da Brasil Prev. Beleza? Então, quem tem Brasil Prev tem uma opção aqui, ó.